Salve, salve galerinha! Estamos aí gravando mais um vídeo aí para o canal Aventuras e Viagens. Quem for chegando aí já mete o dedo aí no no like aí pra ajudar nós. Graças a Deus estamos aí em mais uma viagem aí. O senhor tem preparado, tem nos dado força, saúde, coragem pra trabalhar. E tem guardado nós, né pessoal? O importante é isso aí. O senhor tem nos guardado aí nessas estradonas da vida aí. Sem a presença dele, sem a proteção do nosso senhor, nós não somos nada. Estou passando uma região aqui diferente, nunca passei nesse trecho aqui. Aqui, como vocês percebem, está tudo verde, a terra aqui está molhada, acabou de chover aqui, tem pouco tempo que choveu. Aí, é tudo verdinho. Bonito de se ver. Cortando um trecho aqui para diminuir a volta, vou diminuir aqui mais de 60 quilômetros. Eu vou... Logo, logo, esse trecho de asfalto aqui acaba. Eu vou pegar uma estrada de chão ali, vou filmar um pouquinho para vocês aí. Estou indo para São Francisco, Cidade de São Francisco, Norte de Minas, você já conhece aí pelo... Agravei alguns vídeos aí, você já conhece já. Mas... Resolvi gravar aqui para mostrar para vocês já a vegetação, olha que bacana. Muito bonito mesmo aqui, ó. E aí E aí E aí Meu Deus Eu fico maravilhado, pessoal Com a criação do nosso Deus Tanto por um lugar bonito, por onde a gente passa Uma das vantagens De viajar é isso aí, ó Pegar a estradona aí, é isso aí Conhece muita região bonita Essa região aqui é bacana Eu tô, do meu lado esquerdo aqui, ó Tô andando aqui Beirando o Rio São Francisco Conhecido de vocês já no meu canal aí O Velho Chico É o cartão postal aí do meu canal É o Velho Chico O meu lado esquerdo aqui tá acompanhando ele aqui Sentindo a cidade de São Francisco Com as terras maravilhosas Planície Terra de cultura Então, os donos dessas terras aqui é um bem-aventurado Aqui dá pra ver o Rio São Francisco Eu consigo ver daqui, mas Vocês não vão conseguir ver não Porque Estou filmando na frente aí Aí, ó Como falei pra vocês E tome a estrada de chão Aí, ó Diferença Aí, como eu falei Acabou de chover Uma poça de água aí Maravilha É isso aí A gente tem que A estrada de chão, mas Diminui aí 60 quilômetros ou mais Andando pela sobra A estrada aqui tá boa Tá cascalhada E aí E aí E aí E aí Aí pessoal, não dá pra ver não Lá na frente, a Sariema Ela entrou aqui Ela ia seguir na estrada Vou mostrar pra vocês, ela entrou aqui no mato Mas já tá valendo, só ter visto ela Maravilha, sinal que É bem preservado aqui É isso aí A natureza tem que preservar Nossos animais Senão vai e na hora acaba Não, deu pra filmar a Sariema Direitinho, porque a bicha A bicha corre demais E ela entrou no mato Mas tá bom Lugar bacana, muita árvore Vocês vêm comigo aí Me acompanhando Levando vocês aí Junto comigo aí Em meus vídeos É o seguinte pessoal Eu queria pedir vocês Pra ter um amigão meu aí Um amigão meu Que tá sempre dando uma força Pra mim aí Rodando a minha playlist aí Meu amigo Valmir J3 É só dar uma passada no canal dele aí Tenho certeza que ele vai visitar o canal de vocês também Se ele gostar com certeza ele vai Se inscrever no canal de vocês Vai lá, dá uma passadinha no canal dele lá Um canal bacana Faz umas pescarias bacanas aí Inclusive eu quero Deus preparar Quero dar uma pescada mais Ele lá Pega tilápia demais Tilápia Cará Cará é o É o cartão postal Do canal dele Sempre tá aparecendo Sempre ele pega Vai lá, dá uma passadinha no canal dele lá Dá aquela força pra ele Beleza Aí pessoal Olha as vaquinhas aí No meio da pista aí A estrada Vão ver Apesar que aqui é a estrada de chão A gente quase não anda Mas na pista é perigoso demais Os animais aí tudo inocentes A gente não tem noção das coisas De repente invade aí A pista aí Olha que bacana Lá na frente Dois Dois bezerros brigando Não sei se tá aparecendo aí De mais perto Bacana Aí ó Aí Aí pessoal Olha os dois brigando aí Olha Olha Bom demais Passar aqui pra eu separar eles Muito bom Natureza total pessoal Eu gosto muito demais Isso aqui ó Gosto disso aqui Eu Se eu pudesse era Mato Rio Peixe Meu lazer Era esse Coisa melhor não Você tá no meio da natureza aí Na terra do rio Curtindo Bom demais Bom demais Bom demais É isso aí Tá aí mais um vídeo aí Bacana pra vocês Espero que vocês tenham gostado Compartilhando com vocês aí Um pouquinho aí Da nossa rotina Espero que vocês tenham gostado aí Beleza Um abração a todos Fica com Deus Até os próximos vídeos Tchau Tchau